Senhor presidente, Marcos da Rosa, primeiro seja bem-vindo, condição dessa casa já ativa, até poucos dias é o nosso prefeito, demais vereadores, comandade que nos acompanha pelos meios de comunicação, comandade presente, boa tarde. Senhor presidente, primeiro assunto de superimportância, a visita do Jonas Zucacique e do Hélio Farias. Aqui nessa casa hoje, dando essa explicação, eu gostaria que os blogs, que nem o Toné, que está sempre aqui presente, e gostam de fazer aquelas sátiras bonitas lá para ganhar curtida, que pudesse repassar a comunidade o que eles hoje aqui explicaram, a situação gravíssima, gravíssima, lá nas barragens que pode acontecer aqui no Permanal. A situação que se encontra, que é uma realidade, o Cacique e o vereador foram felizes em dizer que eles não podiam nem estar se preocupando com o lado deles, se preocupam com a região abaixo das barragens. Então, o povo tem que ter essa consciência que realmente, realmente a coisa é séria e grave. E já faz quantos meses que nós fomos lá, e até então o governo federal ainda não deu um retorno adequado. Senhor presidente, dando sequência, na tarde de hoje, gostaria que o Ari mostrasse umas imagens ali. O Ministério das Cidades abriu inscrição para o programa Cartão Reforma. Programa que dará às famílias carentes até R$ 9 mil, para aumentar ou reformar a casa. Líder do governo, o município de Permanal está habilitado, já consultei, aproveito para solicitar ao Poder Executivo que se inscrevam no programa. A inscrição vai até dia 19 de novembro. Está se encerrando a inscrição. Vale destacar que os municípios atingidos por enchentes, que em nosso caso, têm prioridade. O cartão Reforma é um auxílio dado pelo governo para a reforma de residências de pessoas carentes. Para solicitar o cartão, a renda bruta da família deve ser inferior a R$ 2.800. Ser maioridade, ter apenas um imóvel e ter condições de fornecer a mão de obra. Também vale lembrar que não é um empréstimo, gente. Portanto, não será preciso devolver o dinheiro. A Prefeitura se responsabilizará pelo cadastro dos moradores e pelas escolhas dos beneficiários, segundo consulta feita no site. O Blumenau terá direito a se inscrever e beneficiar cerca de 115 famílias. Então, líder do governo, eu tenho lá elaborado um requerimento, depois eu encaminhei as suas mãos para que encaminhe ao governo municipal, se já cadastrar ou não, para que não deixe, enfim, dar os prazos. Porque o antigo governo do João Paulo era campeão em perder prazos de projetos e dinheiro. Então, não vamos seguir o mesmo caminho. Vamos tentar, pelo menos, beneficiar em torno de 120 famílias. Dando sequência, senhor presidente, quero parabenizar todos os atletas da nossa delegação nos Jogos Abertos, em especial a ciclista Ana Luísa Panini, que já foi falada nessa casa legislativa, que mostrou garra e superação ao pedalar 15 quilômetros, macho casa, após um acidente e ainda assim conquistou uma medalha de prata. Um grande exemplo para a nossa cidade e todos os atletas dos Jogos Abertos, todas as bruminaenses, catarinenses e até brasileiros. Um grande exemplo. Na última terça-feira, falei aqui sobre o caso do menino Gabriel. O menino sonhador. Tenho novidades. Bom, já foi anunciado nos meios de comunicação que o jovem está em Florianópolis fazendo exames. E do dia, na terça-feira até hoje, eram 17 mil, foram arrecadados 25 mil reais. 8 mil reais a mais em dois dias de campanha. Então eu peço encarecidamente, vereadores, eu tenho mais ou menos 3 mil e poucas pessoas cadastradas no meu Face. Estou mandando a cada pessoa a multiplicação. Se cada uma conseguir 10 reais, vai dar mais 30 mil reais. Façam a mesma coisa vocês. Multiplicação. Tenho certeza que a população bruminaense é uma população que ajuda o próximo e tem no coração essa limitação de quem precisa tentar ajudar. Quero também, senhor presidente, com as imagens, por gentileza, de parabenizar toda a diretoria da Associação da Monalosa da Rua, Guilherme Pena, em especial o presidente Aparício e toda a sua equipe, se puder colocar a imagem ali, que na noite desta segunda-feira firmou uma parceria com o Rota do Clube de Blumenau. Recebeu de doação 10 violões para começar a dar oportunidade aos jovens de aprender a tocar violão na região. As aulas iniciam, senhor presidente, agora é na próxima terça-feira, dia 14. Serão dois dias por semana, às terças e quinta-feiras, com início às 19 horas. A associação, que é também um exemplo a ser seguido, montou também a escolinha de futebol, as aulas de artes marciais, incluindo os jovens da região, no esporte, dando oportunidade de aprendizado. Parabéns aos envolvidos, em especial o presidente Aparício. Aparício já foi presidente anteriormente, que voltou a comandar a associação e tem feito um ótimo trabalho. Um ótimo trabalho para a região do Água Verde, da Guilherme Pena. No final de semana, senhor presidente, em muitas agendas, quero também aqui aproveitar para convidar os senhores vereadores. Sábado, o parcelado da BAM, que já foi aqui citado, às 10 horas até 17 horas. Festa da Padroeira da Igreja Santa Isabel, no Progresso. Rota do Clube, no Caça e Tiro, no Bumanoense, também ao meio-dia. No domingo também teremos festa na Coab, na Igreja da Coab. Costelaço do meu amigo Fernando, no Concórdia. Festa do Clube Fortaleza Alta. Costelaço da Associação de Moradores de Herman Batel. Festa no domingo, Sávio do Afransfoles. O importante é que essas comunidades próximas a essa localidade prestigiem. Nós fizemos um papel de divulgação, mas a própria comunidade tem que encher a casa e prestigiar. Que sabe que o recurso será aplicado na própria comunidade. Dando sequência, senhor presidente. Hoje estivemos eu, o vereador Almir Vieira e o vereador Lenilson. A nossa comissão era para ter ido mais vereadores. Eu sei que todos tinham compromisso. Mas representamos essa casa legislativa. E ouvimos alunos, professores, mães, diretora do Colégio Tiradentes. Sabemos da situação, da real situação. Foi feito os encaminhamentos que o vereador Almir Vieira depois também vai relatar. Temos que, sim, lutar por esse educandário. Eu acho que é muito importante. Eles até têm a consciência. Concedo o nobre vereador pelo assunto. Vereador Lenilson, em a parte. Parabéns, vereador Ito. De manhã estivemos lá e ontem à noite a gente acompanhou junto a comunidade da Pedro Kraus. O drama que está sendo o fechamento dessa escola. É preciso que o governo dialogue com essa comunidade. Com a comunidade, em especial com a comunidade escolar e com a comunidade da Pedro Kraus. A população espera isso do governo. A população está aberta ao diálogo. Não é possível que a gente tenha, nos termos da democracia, as decisões autoritárias que não ouçam, pelo menos, o outro lado. Eu quero parabenizar a vossa excelência que esteve hoje lá junto com o vereador Almir. E, com certeza, eu acho que há possibilidades, vereador Almir, de a gente buscar uma saída razoável para essa situação. Obrigado, Lenilson. Acrescento sua fala e meu pronunciamento. Também concedo uma parte, nobre vereador Almir. Vereador Almir Vieira, vice-presidente, em a parte. Aproveitando já, quero parabenizar a vossa excelência. Também parabenizar o vereador Lenilson, que esteve lá hoje de manhã. A reunião foi rodeada, líder do governo, de vários sentimentos. E um dos que me chamou mais atenção foi o momento em que um professor falou a respeito das comunidades. É muito fácil, vereador Bruno, vereador Gilson, vereador Alba, vocês que são professores, falar, vamos trocar. Mas existe um sentimento que a professora do nono ano conhece, o aluno que começou desde o começo. Existe uma afetividade, não só o material, como eles falaram. E eu sou da opinião do seguinte, se está vindo uma escola nova para cá, ela que ache um local para se adequar. E não que está consolidado, tenha que achar um local. Essa é a minha opinião. Então, obviamente, líder do governo, que nós temos que discutir. E eu gostaria que todos participassem e ouvissem o que nós ouvimos nesta manhã. Parabéns, vereador Ito. Obrigado, nobre vereador Acrescente, sua fala e meu pronunciamento. Presidente, pelo tema, se me concede três minutos para a conclusão? Três minutos para a sua conclusão. Obrigado pela sua gentileza. Estava com saudade, presidente. Dando sequência na tarde de hoje, temos aqui duas mães com os filhos aqui. E recebemos hoje, os três vereadores, recebemos algumas cartas de alunos, de alunos que estavam lá presentes hoje. E são cartas, sensibilizando muitos alunos de oitava série que já estão seguindo o caminho, mas pensando no colégio. Eu vou ler aqui, nobre vereador, eu acho que uma reflexão desse aluno. Vamos dar uma pensada com carinho. Vejam bem, os pais, alunos, diretores, entendem que aquele espaço é do Estado. Eles entendem perfeitamente. Sabem que é do Estado o espaço, o espaço que veio desde 2010, uma prorrogação de locação do Estado para o Colégio Tiradentes. Mas eles entendem o seguinte, que eu acho que não pode terminar com a imagem, com o nome, o Colégio Tiradentes. Não podemos extinguir o Colégio Tiradentes. É esse o objetivo. Então, eu entendo perfeitamente que tem viabilidade, próximo aqui a Rua Itajaí, tem diversos golpões de empresas abandonadas? Tem. Teríamos como fazer uma adaptação nesses locais? Mesmo porque todo o investimento foi feito naquele colégio para se adequar aos 200 alunos serem atendidos pelo município, foram feitos pela APP, pelos pais, pelos empresários, pelos amigos. Segundo hoje, não relataram. Então, eu acho que tem viabilidade, até hoje solicitei que os três deputados, o Lenilson, buscassem também o recurso federal para que construam um novo colégio. Que também é viável um novo colégio. Para que não morra a tradição. E porque na Pedro Kraus, em região, se deslocar lá para o Garcia, eu acho um absurdo. Então, temos que ter um bom senso, temos que tentar, de alguma maneira, achar um meio. Viu o líder do governo? Eles não estão questionando que vão ter que sair do colégio. A direita, eu acho que a instalação vem do Estado, vem do Estado, essa reivindicação. O objetivo deles é que não morra o colégio Tigradente pela história desse colégio. Professores hoje, servidores, sentaram com a gente hoje, relataram, foi dramático. Então, eu peço claramente essa comissão, que vai ser gerada lá com o secretário de Educação do Estado, do Estado, nossa comissão também de educação nessa casa. Viu, vereador Gilson? Eu sei que já foi batido o martelo. Foi batido. Eu sei disso. Mas tudo pode se reverter. Politicamente, tudo se consegue reverter. É uma questão de um bom senso? Pergunto, vereador Gilson. Hoje é interessante botar 70 alunos aqui do colégio militar ou debandar 200 alunos? Senhor, professor, o senhor sabe disso. Vai debandar, sim, senhor. Botar dois lá na Garcia, cinco na Pedro Kraus. Vai debandar os alunos? Eu acho que, pelo senhor ser professor, teria que defender bem essa causa. Só relatando aqui, o garoto relatou, estamos de coração partido com essa situação, esse fechamento. Implorando ajuda para que esse fechamento não aconteça. É que nossa comunidade, que tanto precisa, seja acolhida e respeitada por nossos representantes, que foram eleitos por nós. Obrigado, senhor presidente.